E aí, manos, de boa? É o seguinte, rapaziada, estamos aqui no Anime Auditory Defense, e bom, meus amigos, estamos aqui hoje porque, como todos vocês sabem, o Anime Auditory Defense atualizou e lançaram aí diversos novos personagens, basicamente, baseado no anime de Meshly, tá ligado, mano? E bom, rapaziada, pra resumir, mano, hoje temos aqui pra podermos testar um desses novos personagens, que no caso seria aqui o nosso querido Magnetic Mage, que no caso seria o Leves aí, basicamente, de Meshly, tá ligado, cara? E até agora, se eu não me engano, só apareceu no mangá, tá ligado? Ainda não apareceu no anime de Meshly, tá ligado, mano? Então, bom, rapaziada, pra resumir, como já disse, né? Estamos aqui hoje pra poder testar esse pessoalzinhozinho e ver se ele tá bom ou não, tá ligado, mano? Então, antes de tudo, rapaziada, já deixa o like, se inscreve no canal do anime pra dar aquela moral, e agora sim, bora que bora, tá ligado, mano? Bom, a gente pega esse pessoalzinhozinho, rapaziada, assim, como todos os outros dessa playzinha de Meshly, né? Que no caso seria, basicamente, aqui na separate dimension, né, mano? Tudo faz se for a Crystal Cave ou a Cave X, tá ligado? Entretanto, a Crystal Cave X tem mais chances, tá ligado? Então, recomendo que vocês façam a X e beleza, né, mano? Enfim, dando uma olhadinha aqui no nosso pessoalzinhozinho, vocês podem ver aqui que ele é LR, tem a passiva aqui de Paralyze X, e descendo aqui, essas são as suas tags, né? No caso, ele toma buff aqui, mano, pra Sealing e, basicamente, Violent, tá ligado? No caso, eu tô levando aqui, basicamente, o Chosen, pra poder ter dando buff nele, né, mano? Então, ok, tá ligado? Pelo que eu tô vendo aqui, aparentemente, ele buff categoria Lightning Flash, 120% de ataque. Aqui estão seus statuses, ele custa R$2.295,00 pra poder ser colocado, e dá pra botar 3 dele, tá ligado? Ele tá aqui no level 30, tá com o limit breaker no máximo, status perfect, e é isso, cara. Eu acho que eu não vou tacar ele, rapaziada, no level 45, não, mano, porque talvez não seja necessário, tá ligado? Eu acho que eu vou deixar ele no level 30 mesmo, vou deixar ele com o limit breaker, mas, cara, vou deixar ele nesse level mesmo, tá ligado? Porque ele não fica com um damage tão alto do normal, digamos assim, né, mano? Então, ok, né? Enfim, vamos entrar aqui na áreazinha de treino, rapaziada, pra gente poder testar aqui agora o nosso levels, mano. Bom, rapaziada, tamo aqui na áreazinha de treino já, tá ligado? E, obviamente, estamos aqui com o nosso levels, irmão. Então, ok, né? Vamos dar aquele aqui pra jogo e ver se realmente tá dando pra colocar 3 dele, realmente se dá pra colocar 3 dele. E ele tá começando aqui já com 10 mil de damage, atacando a cada 5 segundos, com 81 de range. E também, rapaziada, tá começando aqui já, como vocês viraram no lobby, com as possibilitinhas aqui de Paralysis X, tá ligado? Então, ok, né, mano? Vamos vender esses daqui, cara, e vamos dar uma olhadinha na modelagem desse personagem, pra ver como é que ele tá aqui, ó. Aparentemente, ele tá com a roupa parecendo, sei lá, mano, o que que é isso aqui, cara? Tá parecendo um terno, eu não sei muito bem o que que é isso aqui não, tá ligado? Na verdade, tá parecendo roupa de padre, mano, mas, beleza, tá ligado? Enfim, dando uma olhadinha aqui, ele tem esse tapa-olho aqui, né, mano, por algum motivo. Será que ele tem algum poder? Ou será que não é nada, tá ligado? Marquendo o rosto dele aqui, cabelinho, mano, tá bem da hora, tá ligado? Tá bem interessantizinho, eu não sei quais são os poderes dele em si na história, rapaziada, mas acho eu que tem alguma coisa a ver aqui, mano, comparar os outros ou com a eletricidade, né? Então, ok, vamos tacar ele aqui em seu primeiro e segundo upgrade, que ele vai aumentar aqui apenas damage range. Vamos dar uma olhadinha aqui agora em seus ataques, inclusive ele tá começando aqui com o círculo, tá ligado? Então, ok, né, vamos dar uma olhadinha aqui pra ver o que que ele faz, mano. Ok, aparentemente a varinha dele é um bagulhete de luz, pelo que eu entendi. É, literalmente isso. E ele tá invocando aqui, rapaziada, pelo que eu entendi, mano, uma bolota aqui, mano, tipo, de metal, é? É literalmente isso, mano, ele tá invocando uma bolota de metal aqui cheia de espinhos, tá ligado? É, interessante, interessante. Podia falar pra vocês, né, mas enfim, vamos dar aquele seu próximo upgrade que ele vai tá ganhando aqui. Um novo ataque já, que é o Lightning Balls. Vai virar aqui lá, novamente, da damage range e diminuir o seu spell, então, ok, tacamos. Daí ele tem mais um, dois upgrades aumentam apenas damage range e o maluco já tá com damagezinho aqui. De veras, interessante. E agora o seu ataque consiste em ele, literalmente, disparar aqui alguns raios, digamos assim, né? Na verdade são alguns bagulhetes de eletricidade, mano. Parecido, talvez, com o que a Nami faria, digamos assim, né, mano? Mas, beleza, né, pelo que eu tô vendo, inclusive, agora, por algum motivo, ele tem duas varinhas, tá ligado? O cara é tão foda que ele tem duas varinhas, né, então, ok. Mas, enfim, deixa eu ver mais uma vez só esse ataquezinho. Já pra gente tacar ele aqui no seu próximo upgrade, vamos ver aqui. Ok, é, tá ligado, interessante. Enfim, vamos tacar ele no seu próximo upgrade que ele vai tá ganhando outro novo ataque, que é o Invariable Railgun. Vai manter como line vai aumentar a damage range, então, ok, tá, calmo. Daí ele virou aqui agora heal, ok. Daí ele tem mais um, dois upgrades e ele ganhou essa ativazinha daqui, mano. Interessante, cara. No caso, no seu último upgrade, ele ganha aqui um ativa, né? Então, ok, vamos tacar os inimigos aqui, rapaziada. Já com um pouco mais de vida, mano, pra gente dar uma olhadinha aqui, pra ver o que ele tá fazendo aqui agora, né, mano? Ó, dando uma olhadinha aqui, aparentemente, ok. Ele tá carregando aqui a energia da sua eletricidade com as duas varinhas e tá disparando, aparentemente, tá ligado? É, literalmente isso, mano. Parece, inclusive, ficar mesmo errado, né, mano? Hum, interessante, cara, interessante. Ó, ele carrega e dispara, né? Então, ok, dando uma olhadinha aqui em seu damage final sem buff. Ele tá dando aqui 515 mil de damage, vai tacar no cada 6 segundos com 147 de range, né? Então, beleza. Vamos dar uma olhadinha aqui agora nele, rapaziada, como todos os buffs, pra ver pra corrente de damage de range que ele vai. Só que antes disso, deixa eu dar uma olhadinha pra ver o que é que essa ativa faz, cara. Pelo que eu tô entendendo, rapaziada, ele consegue dar 3 vezes o dano dele nos inimigos, invoca essa caixa preta gigantesca aqui, que, basicamente, bloqueia o caminho dos inimigos, tá ligado, cara? É como se fosse um bagulhete pra impedir, realmente, que os inimigos andassem, tá ligado? É tipo uma parada de defender a torre, só que sem defender a torre, tá ligado? Sem ser aqui atrás, mano, lá na frente. É uma parada pra defender a torre, só que atacando, digamos assim, tá ligado? Eu falo pra vocês que eu curti pra caramba, inclusive eu tenho que ver se isso daqui tem cooldown global ou não, mas, aparentemente, sim, realmente tem cooldown global, então só dá pra gente utilizar aqui uma vez a cada 6 segundos, tá ligado, cara? É complicado, porque o cooldown é de 40 segundos, tá ligado? Eu acho que, talvez, rapaziada, se aumentassem isso aqui de 6 segundinhos pra 10, ficaria melhor, tá ligado? Tipo, cooldown não precisa mexer não, mano, agora aumentar de 6 pra 10 ficaria interessante, né? Inclusive, ele invoca essa paradinha daqui. Dez inimigos que estão atrás ou embaixo disso aqui, mano, meio que não conseguem tá passando, né? Mas só 6 segundos é um pouquinho complicado, né, mano? Mas, beleza, né? Enfim, vamos tacar ele aqui agora com todos os buffs, rapaziada, pra gente ver aqui pra quanto de damage e range aqui que ele vai, tá ligado? Vamos tacar ele aqui com o buff do Merlin, da Uta e também aqui do nosso querido Choso, mano, pra ver pra quanto que ele vai aqui, cara. Eu acho que ele vai ficar bem forte, falar pra vocês, mano, ele deve dar em torno de mais ou menos uns 1.5, 2 milhões no máximo, tá ligado? Então, ok, dando uma olhadinha aqui, ele tá aqui com nada mais ou menos que 1.75 milhões de damage e 206 aqui de range. Vou falar pra vocês que ele tá um personagemzinho bem forte, tá ligado, cara? Tá um ótimo suporte, né, porque a gente consegue ficar spamando esse skin, entre aspas, tá ligado, mano? A gente pode deixar no altability, o que vai ajudar bastante. Fora o Paralysis X, né, que vai que vai travando os inimigos também, tá ligado? Ou seja, é um personagemzinho aqui suporte, rapaziada. Talvez ele seja um bom personagem, mano, pra ajudar outros personagens a formarem damage pra evoluções, tá ligado? Mas, sei lá, cara, eu não sei se eu usaria ele, tá ligado, mano? Mas tá interessantezinho, mano. Mas enfim, rapaziada, esse é o vídeo, espero que vocês tenham curtido, se vocês gostaram, bom, deixa o like, se inscreve no canal e eu vou ficar por aqui, mano. Até a próxima, valeu, pulou-se e foi!